E aí pessoal! Oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em Indaiatuba, a cidade modelo do estado de São Paulo. Moramos aqui perto, uns 40 quilômetros mais ou menos, e a Sula hoje falou assim, amor, vamos em Indaiatuba, que a cidade lá me encanta com a decoração de Natal. Eu quero mostrar pra galera. Tá linda a decoração de Natal, vou mostrar tudo pra vocês. A gente já começou a turistar, tá vendo aí? Uma das nossas primeiras amostras aqui no canal é Indaiatuba, e a gente quer mostrar pra vocês aí turistando de motinha mesmo, porque não deu pra vir de Gideão. É porque aí começa a caminhar, né, andar, é mais prático também a motinha, tá mostrando pra vocês em detalhes. É, nós estamos no parque ecológico, é um parque ecológico que atravessa a cidade aqui, e nós estamos no ponto inicial deles, então a gente vai de ponta a ponta pra vocês conhecerem, e aonde tiver as decorações mais bonitas a gente vai parar pra mostrar pra vocês. Mas antes... Antes, se você não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreva no canal, gente! Deixa o seu joinha! E ative o sininho! Pra não perder nenhum vídeo e nenhuma notificação do nosso canal, tá bom? Então, vem com a gente! Gente, é aqui que começa, ó, o parque ecológico, ó! Aqui é o ponto inicial do parque ecológico na cidade, gente. Então a gente vai atravessar ele. É um bocadinho que ele atravessa a cidade, hein? É, vamos lá! Vamos lá! Vira ponto turístico, o pessoal vem de carro mesmo, estaciona os carros ali, lota! Olha aí que lindo! Olha aí, gente, que lindo! A gente vai procurar o lugar pra estacionar e mostrar de pertinho pra vocês. A gente vai procurar o lugar pra estacionar e mostrar de vocês. Olha aí! Olha aí! Olha aí, gente! Olha aí! Olha aí! Olha aí, gente! Olha aí! 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 A gente tá caminhando aqui pra começar... A gente tá caminhando aqui pra começar... Pra começar do começo! Pegar uma parte bem legal aqui pra vocês! Isso! Olha aí, ó! Vai pegar esse começo aí e mostrar pra vocês dali e depois a gente vai lá pro outro lado, que é onde que tá mais recheado ainda de decoração. E aí, pessoal! Agora a gente vai passar por baixo daquela passarelinha que quando a gente passou de moto, os caras fizeram... Uma passarela decorativa também! Olha que incrível! E aí, ó! 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 Muito bem, pessoal! Passeio finalizado! Com sucesso! Foi muito gostoso, né? Foi gostoso! É... A gente parou até aqui numa praça. Essa praça nos lembra muito a nossa... Nosso namoro, né? Nosso namoro, né? Porque eu morava aqui em Deatuba, meus pais ainda moram em Deatuba, né? E então a gente já passou muitas vezes nessa praça, né amor? Depois dos recém-casados, né? É! Aí hoje a gente veio relembrar, né? Tanto a cidade e paramos num... É que assim, quando a gente vem em Deatuba não pode ir embora sem comer o lanche daqui! Não tem como! É muito bom, gente! A gente super indica, tá? Olha aí, gente! Que delícia! Esse é o cachorro-quente duplo... Prensado! Prensado! Uma coquinha que não pode faltar, né? E é isso aí! Um lanche maravilhoso! Muito bom, gente! E o nosso passeio vai ficando por aqui, né? É, gente! A gente agradece vocês terem acompanhado aí com a gente! A gente vai fazer mais vezes, né amor? E queremos fazer mais vezes! Isso! Apresentar outras cidades pra vocês aqui da nossa região! Tem bastante cidades legais aqui pra explorar, né amor? Sim! Com certeza! É o primeiro de vários e muitos passeios aí! É! E a gente vai mostrar pra vocês cada dia mais aí! E a gente vai fazer de dia, viu gente? Porque a gente tá vindo à noite aqui, por conta das luzinhas mesmo! É! Que que seja noite! A cidade toda iluminada, como que é! Tá? Mas os outros passeios a gente fazer de dia mostrando cada detalhe das cidades pra vocês! É nóis! Tamo junto! Eu e ela sempre juntos! Que Deus aprende sempre! Até o próximo vídeo! Um abraço!